Salve galera que eu não aperto pra roupa de arco, tô falando baixo de hoje porque não vai trancar a máscara dele hoje. Eu vi que o Casey comentou aí pra ver quem que é que tá lá, mano. E o Bob vai ajudar nós aí que vem que bom. Você que tá bem amigo do cara, fica lá conversando com ele, entendeu? E o CR7 vai por trás dele pra tentar tirar a máscara dele. De brincadeira. Demorou o CR7? Não, mas já deixa o like aí galera, corre lá no nosso canal Calanguin que só tem vídeo louco lá. E é isso aí. Amigão, o Bob vai jogar de novo aí. Eu vou no banheiro ali. Ah, eu vou assistir seis jogos aí. O que que é? Joguinho? Eu vou ver aqui, mano. Eu vou assistir seis jogos aí. Que linda que você fala, sei lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aê, bom jogo, aê, vamos, vamos. Olha só. Ah. Bom jogo que você tá fazendo. Eu posso escolher qualquer jogo. Olha só. Olha a permissão que eu tenho. Qualquer jogo. Entre videogame, celular e tudo. Eu escolho fogaréu gratuito. Mas pro seu governo eu fui saído. É o domínio. Eu quero ver você jogar. Vamos. É oi. E aí, cadê o dinheiro? Vai apontar 50, 100, 200. Você já tá no jogo. Xiii. Tá, mas e aí? Vamos? Calma aí. Você falou que eu ia sair do valor do prêmio. Depois que eu retrasse no jogo. Eu já fiz o primeiro round. Qual que é o prêmio? 150 milhões de reais. O louco? Não, eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Não, 7x7, para, para. Você viu o que ele falou? Para, para tudo, para tudo. Você viu o que ele falou? Tira, tira, tira. O quê? 150 mil milhões de reais. Milhões? Milhões? Até hoje eu ganhei 150 reais na minha vida. É milhões, cara. O que apostado que foi que é esse? Eu vou. Não, eu vou entrar no jogo. Eu vou entrar no jogo. 150 milhões. 150 milhões. É verdade isso? Todo o jogo. Todo o jogo. Não, eu vou entrar também. Eu vou entrar também. Não, sem sair. Eu vou entrar também. Não, eu vou entrar. Mas pode entrar? Mas pode entrar? Vixe, eu vou entrar. Eu vou ganhar esse jogo. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar o jogo. Eu vou ganhar esse jogo. Não, sai, sai. Sai que fui eu. 150 milhões? Eu vou mesmo. Eu que tive a ideia. Eu ganho a vida. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Não, eu me tive a ideia ainda. Vem aqui, vem aqui. Todo mundo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Todo mundo. Ó, como a gente tá em 4, 5. Se um, se 4 perder e outro ganhar. Divide. Divide. Vai dar mais de 25 milhões cada um. É 5, é 5. É comigo também. Não, Luquinha. Dá 30 milhões cada um. 20 milhões. Ah. Lu, o que que eu faço? Não, não. Não, não. Luquinha, mas deixa eu mudar a pergunta. Quem perder é só pagar o dinheiro. Ah, Luquinha. Meu amigo dele, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Dentro do carro. Eu vi, eu vi. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Vai passar ali, olha. Vai passar lá. Olha lá, olha. Dá zoom. Cadê? Vai passar ali, olha. Vai passar ali. Cadê? Sumiu. Olha lá, olha lá. Passou um tanto dele, olha. Não, não. Passou um tanto deitado. Está lá na pista. Passou um sum, Luquinha. Olha lá. Passou um tanto deitado. É seus amigos? O louco, ele está dominando o mundo, então. Então, olha. Eu quero sair daqui hoje. Eu arrepiei de novo já, Luquinha. Eu chutei, meu irmão. Eu chutei. Eu também. Mas eu que dei ideia, você estava tudo pegando na cueca. Não fala o primeiro desafio. Como? O primeiro desafio. Ah, meu irmão. Seria a brincadeira de criança. O quê? O que? A brincadeira de criança. A brincadeira de criança. Amarelinha? É... Pula a corda. Pula a corda, amarelinha. É... Pega a terra. O que é? Dá aqui da garrafa. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Bolinha de gude. É? Bolinha de gude. Tem bolinha de gude. Eu não, filho. Eu não. Isso aí está muito estranho. É muito dinheiro, cara. O cara não ia dar 150 milhões para nós. Eu preciso tirar a máscara dele. Vamos, vai, então. Volta lá, César. Vai, vai. Volta pro plano, volta pro plano. Ele está querendo iludir nós. E o quê? Ele está querendo... Bob, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha aqui, continua conversando com ele, Bob. Continua conversando com ele. Ainda vai tirar a máscara. O pradeiro bem empurra ele. Beleza, vamos capturar ele. Não, vamos... Olha aqui, vamos capturar ele, então. Vai, Arthur, vai, Arthur, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, Arthur. Vai, ô, Bob, ô, Bob. Vai, conversa com o cara aí. Qual que é o jogo? Sai daqui. Qual que é o jogo? Vamos? Não, eu... Fala aí, eu quero saber o jogo. Sai daqui, cara. Vai, fala um minuto. Acaba o jogo que você jogou aumentará mais. Nossa, vai aumentar mais. 100 jogos. Mais, mais, milhões, bilhões, mil. Seria 100 mil reais para cada pessoa jogar. Vai, 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 vai. Tirei, tirei, tirei. Pega, pega, CR7. Pega, pega, segura, segura, segura. Segura, CR7. Segura, CR7. Segura, 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 segura. Segura. Nossa, CR7. Foi por cima dele. Olha o CR7, voa. Olha o cara, vai cair. Nossa, mano. Pô, você deixou o cara fugir, mano. Pelo amor de Deus. Deixa o cara subir. Agora vamos embora, vamos embora. Não, vamos vazar. Vocês deixaram o cara nervoso agora, hein. Vocês deixaram o cara nervoso agora, hein. Nossa, o cara é muito forte. Vocês deixaram o cara nervoso, hein, mano. Corre, corre. Pula aí, pula, filho. Ai, eu vou, eu vou te fazer aqui. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Fiz, ou, o que que você foi arrumar, CR7? Era pra você tirar a massa, não era pra você pular nele, não. Não, eu acho que não aguento ele. Parece que tem alguma coisa aqui, ó. Mas agora vai entrar eu, Luquinha. Porque eu tô no jogo. Eu não mandei você entrar? Não mandei você entrar no jogo? Eu não posso adotar ele. Você me botou o gorro. Vai pegar, o cara pula em cima dele e vira. Não, Luquinha, mas peraí. Vocês falaram que vocês tinham entrado no jogo. Eu falei nada. Passa aí, você só desbotar. Não, mas não combinou nada com ele que entrou? É, vambora, vambora. Eu falei que eu não queria, eu já falei que eu ia mesmo. Vocês falaram que tá, agora vocês estão no jogo. Tá na. Eu não participei de nenhuma brincadeira. Ué, mas você falou que tá no jogo, entrou, já ira. Mas eu falei que é de verdade? Não, eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ó. Vambas a sap, você tá louco. Ô, galera, comenta aí o que você tá achando dessa história, cara. É uma série aqui do nosso canal aqui, mano. Olha aqui o tanto de vidro, filho. Corre correndo aqui descalço pra você ver, ó. O cara ficou bravo pra caralho com o CR7. Você voou por cima dele, cara. Não, eu passei. Dá um soco na cara dele, deixa ele, ó. Vocês também, ó. Nossa, não vem nada também. O cara é marro também, que ele é uma merda. O bagulho tá solto ali, ó. Não, vocês passou, laçou o cara lá. O cara só abriu a perna, saiu tudo, filho. O cara é forte, hein? Que forte, forte. E eu vou embora. Ele vazou, filho. Filho, nós temos que vazar, nós temos que vazar, ó. Eu não sei se é armado, não sei se ele tá armado. Porque ele tá armado. É o senhor, ó, filho. Seu cu, sua mãe, você vai ficar arrumadinho aqui? Vambora. Ele foi pra lá, ó. Ele se puniu, filha, lá, ó. Não tá lá mais, não. Não, não. Vaz, viu? Então, vamos lá. É, vai matar, vai matar ele. Tá com a arma, né? Ó, galera, deixa o like, se inscreve se gostou aí. Vamos ver. Ó, galera, deixa o like, se inscreve se inscreve no canal.